O homem foi preso por feminicídio, ele é suspeito de matar a Adriele Alice Teixeira da Cruz. Quem é a Adriele? Essa mulher aqui de 27 anos, lembra que eu trouxe esse caso pra você? Você vai se lembrar. O corpo dela foi encontrado coberto por sabão em pó. Trouxe esse caso, ela foi morta a facadas e aí o assassino jogou sabão em cima do corpo. Deixa eu falar com o Tiago Silva aqui. Tiago, boa tarde pra você. O Tiago tá comigo aqui direto da delegacia porque como que a polícia chegou, Tiago, até a autoria, até o autor desse crime, Tiago Silva? Primeiro pelas imagens, Furlan, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Eu falo ao vivo aqui da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia civil investigou este caso, caso que foi registrado no dia 6 de julho, no bairro Alto, aqui na capital. E aí a polícia conseguiu a prova técnica. O que seria a prova técnica? Como o corpo estava coberto de sabão em pó, a polícia, além da imagem, no dia 4 de julho, essa imagem que a polícia divulgou hoje, mostrando o suspeito saindo de dentro da residência da Adriele, foi a última pessoa vista com ela. Os policiais, então, pegaram a imagem, pegaram ali a caixa de sabão. Essa caixa foi pro Instituto de Criminalística, que fica do lado aqui da DHPP, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui na região também do bairro Alto. E ali os peritos do Instituto de Criminalística conseguiram identificar uma impressão digital. Essa impressão digital bateu no principal suspeito. Ele simplesmente estava desaparecido. Vizinhos confirmaram, inclusive, pra polícia Furlan, que ele era um cara extremamente violento, um perfil de um homem agressivo, que por algumas vezes o casal se desentendeu e ele batia na Adriele. Chegaram a comentar isso aqui pra delegada responsável pela investigação. E diante dessas informações, a polícia, então, solicitou a prisão preventiva do principal suspeito. Ontem ele foi encontrado, ele estava escondido no bairro Bom Retiro, bem pertinho da RIC TV, numa residência. Ele foi preso no dia do aniversário dele. Foi conduzido aqui à Divisão de Homicídios. Não se mostrou arrependido pelo que fez e mais, ele confessou o feminicídio. A delegada Magna foi a delegada responsável pela investigação. Ela deu detalhes da prisão do principal suspeito que confessou o assassinato. E você acompanha agora aqui no Balanço Geral, veja. Como sobre o corpo da Adriele foi jogado sabão em pó, no local foi coletado pela perícia uma caixa de sabão em pó que estava lá e foi encaminhado para a perícia papiloscópica. Nessa caixa foi identificada uma impressão digital que nos levou até a identificação do suspeito. Uma vez identificado, a polícia tentou localizar ele. Ele não foi mais localizado na cidade, motivo pelo qual foi representada pela sua prisão preventiva. Com a expedição do mandado de prisão e com o apoio do Grupo Tigre, da Polícia Civil do Paraná, nós empreendemos diligências para localizar e dar cumprimento a esse mandado de prisão. Na data de ontem, ele foi localizado no bairro Bom Retiro, foi preso, trazido aqui para a DHPP e interrogado. Nesse interrogatório, ele confessou a prática delitiva e relatou que jogou sabão em pó porque ele queria limpar o local dos fatos. Ele confessou toda a prática delitiva, realmente relatou que teria sido a Adriele que iniciou as agressões e que ele foi se defender. Como dito, não foi visualizado nele nenhum tipo de lesão ou cicatriz pretérita. E a multiplicidade de lesões praticadas contra a Adriele demonstram um certo ódio, uma certa raiva por parte do autor. Ele relata que se arrependeu e que em diversos momentos pensou em se entregar para a polícia. A polícia encontrou o principal suspeito escondido aqui na capital. Ele está preso, é prisão preventiva, isso significa que não tem data para deixar a cadeia. A polícia entende num crime de feminicídio. A Adriele veio lá do Pará para tentar uma vida melhor, tentar um emprego, um futuro aqui no Paraná. Estava trabalhando e, infelizmente, ela acabou sendo vítima dessa violência. Um homem que já constava, inclusive, com passagens pela polícia em Santa Catarina, mas que não tinha nenhum crime, pelo menos na ficha dele, de violência contra a mulher. Crime esclarecido, tem a prova técnica, tem a imagem dele pulando a janela. Infelizmente, mais um relacionamento que terminou dessa forma trágica aqui na capital. Furlan, lamentável o desfecho da história. Mas que bom que a polícia já identificou. E até rápido, né, Tiago Silva, diante da grande demanda de violência que a polícia investiga, eu considero também uma solução rápida para esse crime. Tiago Silva, obrigado pelas informações, viu, meu amigo? Até a próxima.